Uma alegria muito grande estar aqui, eu sei que os irmãos estavam ansiosos por esse acampamento, eu também estava, eu já saí daqui no ano passado esperando para esse ano, para retornar. Se os irmãos não me chamassem, eu viria de todo jeito, brincadeira, irmãos. Mas é muito bom estar aqui, é bom estar com a Edmar aqui, nós somos missionários, fomos missionários hoje, nós estamos missionários por muitos anos, andamos muito em mundo afora e depois de um tempo paramos, ficamos no Brasil e já tinha alguns anos que nós não saímos. E o pastor Elamarques estava falando dessa possibilidade dela estar aqui, como Deus realmente foi maravilhoso. E sabe quando você sabe, tem certeza que Deus está fazendo um negócio, que Deus está operando um milagre? A vinda da Edmarcia foi exatamente isso. Eu fiquei muito feliz, é muito bom estar com ela aqui, amém? É muito bom revê-los, alguns não me conheceram, amanhã eu vou rapar a barba, pode ficar tranquilo. O Dan já me perguntou se é falta de barbeador, então eu vou dar um jeito, amém? Mas a Edmarcia disse que eu fico muito bonito assim, então eu não sei o que faço, eu estou igual o Paulo. Amém, amados? Vamos orar? Eu fiquei com muita vontade que a gente tirasse uns minutos para a gente orar dois a dois. E seria bom se a gente não orasse amor e amor, bem, bem. A gente orasse com alguém que não é assim comum do nosso momento de oração. Queria te convidar a sentar perto de alguém. A Edmarcia, a Edileus, ore com as meninas aqui também. Vamos tentar orar dois a dois? Não sei se você tem hábito de fazer isso, mas senta perto de alguém, faça uma oração. Queria que você pensasse nesse tema que a gente vai estudar nesta noite. Ele é muito forte, ele é muito importante para nós. Amém? Amém? Ladies, ladies, por aqui... Vou andar comigo. Vamos lá comigo. Vamos lá. Obrigado. 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 Deus, nós estamos na Tua presença estes dias, Pai, começamos hoje, queremos nos alimentar da Tua glória, queremos, Deus, nos alimentarmos do Teu Espírito Santo, pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza neste lugar, em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor possa, Deus, ministrar o coração de cada pessoa que veio, Senhor, de cada um dos Teus filhos, Senhor, cada uma das Tuas filhas, que o Senhor, Deus, encha este lugar com o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós Te convidamos a encher cada mente, cada coração, cada vida neste lugar, a falar de uma forma especial, a encher, Senhor, a mente dos Teus filhos de pensamentos de paz, de alegria, de transformação. Haja, Senhor, neste lugar a manifestação da Tua glória. Haja neste lugar, Senhor. Ó, Deus, a cura que o Espírito Santo pode operar em cada um de nós. Haja, Deus, libertação, haja neste lugar transformação, haja conhecimento de Deus, haja, Deus, uma interação, Senhor, entre cada um de nós, mas, sobretudo, com o Teu Espírito Santo, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus, nesta noite, para a honra e glória do Teu nome. Nós te oramos, Pai. Amém. Amém, queridos? Eu não sei como é que eu vou projetar ali. Quem é o mestre dos... Está aqui, mas não está aparecendo lá. Não. Então, está, deixa. Porque você tem que... Isso, agora põe. Agora põe. Agora põe. Então, eu vou fazer o... Já foi. Vou fazer o de bom. Não, já foi. Só você... Ah, porque eu preciso vê-lo lá. É verdade. Amém, irmãos? Quanto a pastora Marcos vai projetando ali para a gente, deixa eu começar a falar e a gente vai pensando junto. Já passa aí. Pronto. 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 Amém. Então, o nosso tema é esse que está aí. Deixa eu voltar aqui um pouco. O professor Lamarck já leu conosco e queria convidar os irmãos, então, a pensar sobre esse assunto da seguinte forma. Nós vamos pensar hoje sobre... Eu vou dividir esse assunto em três partes. Queria começar hoje pensando sobre... Não é, Yuli? Queria... O pastor Lamarck... Brincadeira. O pastor Lamarck... Ok. Bom, o nosso assunto é esse, humildade e sacrifício, centro da tua vontade. E nós vamos pensar nesse tema da seguinte forma. Vamos pensar hoje sobre... Qual é o papel de Deus nesse assunto. Amanhã, o que nós somos nessa ideia. E depois, no sábado à noite, amanhã à noite, a gente vai pensar, na prática, como é que isso funciona. E amanhã à noite, vamos falar sobre como isso funcionaria na prática. Então, eu queria começar pensando hoje... Quem é Deus? E nós vamos começar pensando isso com algumas ideias no coração. Eu não consigo entender... O que que é humildade, o que que é sacrifício... Se eu não tiver uma visão de eternidade. Se eu não entender quem é Deus. Nós somos, naturalmente, nós somos reducionistas. Reducionistas. O que que é isso? Nós costumamos focar só naquilo que nós queremos ver. Como o leão, quando está perseguindo uma presa. O leão isola uma única presa de todo o rebanho que está ali. Ele só se interessa por aquela presa. Ele esquece todas as outras. Nós fazemos assim com as coisas de Deus. Quando nós entendemos ou queremos algo, nós isolamos todas as outras bênçãos, porque só queremos aquela bênçãos. Passamos a buscar aquilo como se fosse a única coisa que Deus tivesse para nós. Então, nós reduzimos a graça de Deus, que é multiforme. Então, nós reduzimos a graça de Deus, que tem muitas formas, a uma única coisa ou a um único tema. Mas nós devemos entender que a graça de Deus, ela é completa. Nós precisamos entender todo o plano de Deus. Tudo que está no coração de Deus. Como é que Deus olha para nós. Como é que Deus nos vê. Como é que Deus nos vê. Nós olhamos para os nossos filhos e nós vemos a vida deles inteira diante de nós. Nós olhamos para os nossos filhos e vemos as suas vidas em frente de nós. E quando Deus olha para mim e para você, como é que Deus nos vê. Às vezes, passamos muito tempo buscando de Deus coisas tão pequenas. E nos esquecemos que Deus tem interesse em todas as áreas da nossa vida. Se nós estamos felizes, Ele está feliz. Se nós sofremos, Ele sofre. Então, Deus tem interesse em tudo o que nós somos. Deus tem interesse em tudo o que nós somos. E o que nós precisamos entender é que, assim como Deus tem uma visão panorâmica de toda a nossa vida e história, nós também precisamos ter uma visão panorâmica completa da vontade de Deus. Eu sei que muitos de vocês estão pensando, mas como é que isso é possível? Eu quase não sei nada a respeito de Deus. Mas eu queria te dizer algo nesta noite. Houveram homens que tinham uma visão tão grande de Deus. Homens que amavam tanto a vontade de Deus. Que queriam tanto conhecer a Deus. Como o Enoque, por exemplo. Que Deus o tomou para si. Deus não teve paciência de esperar até que Enoque morresse naturalmente. Deus simplesmente o tomou para si. Deus simplesmente o tomou para si. Então, nós precisamos ter uma visão panorâmica ou uma visão de eternidade da vontade de Deus. Então, nós precisamos ter uma visão panorâmica ou uma visão da eternidade em relação a Deus. E quando eu tiver essa visão completa da vontade de Deus, então eu vou entender que a humildade e o sacrifício... A humildade e o sacrifício é um efeito e não um estado. Pessoas não são humildes porque elas são humildes. Pessoas não vivem uma vida de sacrifício porque elas são dispostas a isso. Se nós fôssemos dispostos ao sacrifício, não seria sacrifício. Seria um prazer. Quando eu casei com a Edmárcia, não foi um sacrifício. Ela queria muito casar comigo. Ela me esperou por 11 anos. Então, não era um sacrifício. Nós precisamos entender essas coisas. Por exemplo, Moisés era um homem muito humilde. A Bíblia fala... Nesse texto que está aí projetado, e nós vamos pedir que o André leia, por favor. Eu acabei colocando várias partes de um texto maior. Porque eu queria que você entendesse esse texto. Moisés não é um homem manso porque esse é o estado de Moisés. Você já parou para pensar por que Moisés era o homem mais manso e humilde sobre a Terra? Você nunca pensou por por que Moisés era o homem mais humilde na Terra? Era pelos simples fatos da visão que ele tinha de Deus. Era simplesmente o fato da visão que ele tinha de Deus. Porque esse texto acontece num momento em que os irmãos de Moisés ficam invejosos. Porque Deus fazia tudo através de Moisés. E eles, então, falaram mal de Moisés. E uma tarde, Deus os chamou para fora da tenda, os três, Moisés, Miriam e Arão. E Deus chamou Miriam e Arão à parte e disse para Miriam e Arão, por que vocês falaram mal do meu servo, Moisés? Porque se eu quero falar com alguém sobre a Terra, eu falo por visão. Se eu quero falar com outro, eu falo por sonhos. Mas com o meu servo, Moisés, eu falo com ele boca a boca. Mas com o meu servo, Moisés, eu falo com ele face-to-face, mouth-to-mouth. Eu falo com ele e ele fala comigo. E aí, Deus diz estas palavras que seguem. Boca a boca, falo com ele. Claramente, não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Exatamente esse é o ponto, irmãos. Ser humilde. Viver uma vida de sacrifício. Ser manso. Depende exatamente do conhecimento e da visão que eu tenho de Deus. É o efeito que Deus produz em mim. Moisés era um homem diferente de todos os outros. Uma pessoa humilde não se exaspera. se desespera. Por que ela não se desespera? Porque tem uma visão adequada de quem é Deus. Quando eu sei quem Deus é, eu não me importo de me gastar e deixar me gastar por Ele. eu não me importo de gastar o tempo para Ele. Então, é essa visão que eu quero que os irmãos tenham. Então, essa é a visão que eu quero que vocês tenham. Quero, hoje, nessa primeira parte, eu quero mostrar para você um pouco dessa visão que nós temos. Quando nós entendermos isso, nós, então, entenderemos qual é a necessidade que nós temos de viver uma vida de humildade e de sacrifício. Não me custará nada sofrer por amor a Deus. Porque eu sei quem Ele é. Não será difícil para mim permanecer em paz. porque eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. Eu sei como Ele é real. Eu posso sentir a presença dEle. Eu posso vê-Lo ao meu lado. Ele abre as portas adiante de mim. Eu oro e Ele responde. Então, não há nada que eu possa fazer que seja pesado demais porque esse Deus merece toda a minha humildade e todo o meu sacrifício. Há algo mais que eu queria compartilhar com você nesta noite. Eu queria mostrar para você pelo menos três aspectos de quem Deus é. Eu não posso entender quem Deus é se eu não percebê-Lo por meio das Escrituras. Esse texto que está aí ele é talvez o texto que mais me revela quem Deus é. Porque ele é uma tentativa de expressar um aspecto do ser de Deus. João tentou dizer como Deus ama. Ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna. Depois ele diz porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo. E ele continua dizendo que Deus enviou o Seu Filho para o mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. o que que estas coisas significam para você? O que que este texto te fala de Deus? Você consegue perceber esse amor? Você consegue ver como Deus te ama? Quando você acorda de noite angustiado você pensa assim Deus me ama? vou permanecer em paz. Deus me ama tanto que não há nada tão grande que Ele não faça por mim. Deus me ama tanto que enviou Jesus para me salvar, não para me condenar. Irmãos, a humildade e a vida de sacrifício por amor a Deus é o resultado da graça recebida no coração. É o resultado da graça recebida coração. Eu recebo a graça de Deus e a graça me diz é feliz o homem o homem, mulher, a criança a quem o senhor não atribui pecado. o pecado é o nosso maior escravizador. O pecado escraviza o homem. Mas Deus me ama tanto que Deus me livrou do meu maior inimigo. que ele salvou o que esse texto está dizendo para mim. Esse texto me diz Deus me ama. Isso não é uma ficção. Isso não é para te enganar. Você nunca vai chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu pensei que o Senhor me amasse. Porque Deus te ama. Deus te ama do jeito que você é. Nas condições que você está. No tamanho da angústia que você está vivendo. Tamanho da alegria que você vive. Deus te ama. Deus não fica chateado quando você está absolutamente feliz. Como ele também não se aquieta quando você está angustiado. Deus te ama. Diga para você mesmo, Deus me ama. Deus me ama do jeito que eu sou. Com todos os meus defeitos. E com todas as minhas alegrias. Deus me ama. Deus não te ama por condições. Deus te ama porque ele te vê como filho. Deus te ama como um pai ama um filho. Amém? Amém? quando nós estamos pensando nessas coisas e estou tentando mostrar para você um pouco de quem é Deus. Então quando nós pensamos sobre essas coisas eu tento mostrar quem é Deus. Eu queria que você pensasse em um outro atributo de uma outra característica de Deus. Deus é o eterno doador de tudo quanto existe. você está aqui porque Deus está doando dele mesmo para que você esteja aqui. Você está aqui porque Deus está dando de ele mesmo para que você esteja aqui. Não existe ninguém nesse planeta que não esteja recebendo de Deus agora. Existir faz parte do ato de Deus se doar todos os dias. Há um texto no livro de Jó que diz que se Deus atraísse para si o seu fôlego e o seu espírito toda carne juntamente expiraria. E o homem voltaria ao pó. Então tudo que existe existe porque Deus está doando de si. Não foi um ato no passado. Deus falou haja tal coisa e houve tal coisa. A Bíblia diz que quando nasce a corça na montanha porque Deus está doando de si. Quando nasce uma planta sobre a terra porque Deus está doando de si. Eu vou ler esse texto daqui a frente daqui a pouco mas ele diz nós existimos em Deus. Nós existimos no ser de Deus. Não existe a possibilidade de eu existir fora de Deus. Então se a minha existência não depende de mim como eu posso achar que eu sou alguma coisa? Você está entendendo o que a Bíblia quer dizer quando ela diz que o nome de Deus é eu sou? Quando a Bíblia diz quando Deus diz eu sou tudo mais não é estão entendendo irmãos? Quando Deus se autodenominou assim ele estava dizendo você que existe existe por causa da eterna doação de Deus isso não é uma virtude de Deus isso é um atributo de Deus consegue perceber a diferença da natureza de Deus doar-se se você quer viver com Deus se você quer morar com ele um dia no céu se você quer viver nesta terra com ele você tem que entender que a natureza dele é essa e por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo você está entendendo isso você não dá conta de andar com Deus você não dá conta de andar com Deus você não consegue andar com Deus se você não tiver humildade no coração amém então eu quero que você pense daqui pra frente em tudo que eu falar quando eu estiver falando você vai lembrar bom Deus é amor e Deus me ama Deus é o amor e Deus me ama eu existo em Deus eu estou nele agora e eu estou existindo agora porque eu estou recebendo dele é como se eu tivesse com uma tomada espiritual ligada a ele para que você entenda isso melhor o homem mal também está ligado a Deus todo ser nesse planeta está ligado a Deus o ladrão o que mata o que está agora roubando está ligado a Deus porque não existe existência fora de Deus amém ainda um outro aspecto que é importante para nós compreendermos Deus é o ponto de partida de tudo que existe quando você lê Gênesis capítulo 1 versículo 31 você encontra o Espírito Santo dizendo por meio de Moisés e viu Deus tudo o quanto tinha feito e eis que era muito bom e foi a tarde e a manhã o dia sexto não sei se você consegue perceber mas é como se Deus olhasse para tudo que ele havia feito e Deus teve uma impressão do trabalho que ele fez ele diz é muito bom eu queria que você prestasse atenção em algo nesse texto Deus parece estar falando em sentido anti-horário tarde e manhã é como se Deus estivesse se quem está escrevendo está indo numa direção e quem está falando está vindo numa outra direção é como se quem está falando está vindo na outra direção nós não contamos o nosso tempo tarde e manhã nós contamos manhã e tarde esse é o tempo cronológico mas a impressão que nos dá esse texto é que Deus está falando de um ponto no futuro talvez no ponto em que ele resolve todos os nossos problemas e eu gosto dessa expressão do Arevaldo Ramos é como se falasse não a partir da angústia que me faz orar é como se ele falasse não a partir da angústia que me faz orar mas está falando então desse ponto no futuro consegue entender isso irmão você não consegue ver isso o que esse texto nos fala é que Deus é o Senhor do tempo não importa para Deus se agora é manhã ou se agora é tarde não importa em qual momento da história eu estou vivendo o que importa é que ele é o Senhor que cria todas as coisas não importa se eu estou orando agora como se Deus nada soubesse das minhas angústias Deus me responde como quem sabe tudo a respeito de mim esse é o Deus que nós servimos Deus sabe que eu estou aqui Deus não vai saber amanhã que eu estive aqui Deus sabia antes da fundação do mundo que eu estaria aqui você precisa aprender a conhecer Deus não podemos nos relacionarmos com Deus estático precisamos olhar para Deus como Moisés olhava Deus disse Moisés vê a Deus como ele é você consegue ver Deus assim você ora a esse Deus porque se você orar a esse Deus não há razão para se desesperar antes que você abra a boca ele te responde quando você diz Senhor eu tenho medo ele diz me aqui você sabe que a comida que está na sua mesa foi ele quem deu e você tem coração grato você não tem medo porque Deus está presente e o amor dele lança fora todo medo você não precisa buscar ajuda em mais ninguém basta dizer Senhor eu preciso da tua graça e ele estende a graça dele a você e a mim então eu preciso ter uma visão adequada de Deus para eu entender quem eu sou amém amém ainda algo que eu quero compartilhar dentro dessa ideia que nós estamos vindo queria voltar a esse ponto tudo que existe existe em Deus quando nós lemos Romanos 3 12 lemos esta expressão aliás não é Romanos 3 12 é Atos 17 e 28 pastor Lamarques pregou no último dia do acampamento do ano passado nesse texto e ele pregou exatamente esse ponto Paulo está em Atenas e está pregando o evangelho para pessoas que não sabiam nada de Deus e ele está tentando mostrar para aquelas pessoas quem é o Deus que ele serve Paulo é o homem mais impactante da história humana porque Paulo tem essa compreensão de Deus Paulo sabia que nele Deus nós vivemos nos movemos e existimos você consegue perceber eu estava falando apenas de existência mas agora eu estou falando de todos os movimentos da sua vida tudo que você faz você faz em Deus as coisas boas e as coisas más quando você peca você peca em Deus porque não tem como você sair de Deus ir em um lugar onde Deus onde você não está existindo nele e dizer agora aqui eu vou pecar posso pecar em paz porque Deus não está aqui não existe esse lugar porque nele vivemos nele nos movemos e nele existimos todos os movimentos que eu faço tudo que eu falo tudo que eu penso tudo que eu sou isso tudo acontece em Deus você pode dizer amém essa compreensão que me faz entender a necessidade de servir de ser humilde porque se eu não tenho como existir de outra forma como posso achar que eu sou agora vou fazer a pergunta que eu queria fazer desde o início responda diante de Deus quem é você talvez essa seja a melhor resposta ninguém não haverão soberbos no céu não haverão orgulhosos no céu Deus não conhece orgulhosos Deus não conhece soberbos Deus conhece homens e mulheres que entenderam quem são onde estão qual é a sua condição amém queria que você pensasse eu já estou acabando a minha história e se eu passar mais meia hora aqui falando que estou acabando por favor não jogue a bíblia em mim eu deixei essa expressão mas todos todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus agora eu quero que você me ajude a compreender esse texto olha como às vezes você e eu não compreendemos as escrituras profundamente o fato de sermos destituídos da glória de Deus significa que nós fomos destituídos da presença de Deus é uma pergunta não apenas perdemos a glória de Deus fomos separados da glória de Deus porque a glória de Deus é ativa ela procura o pecado ela destrói o pecado por isso Deus não permite que nós vejamos a sua glória para que não morramos então eu pergunto de novo quem nós somos nós não somos nada nós existimos em Deus mas existimos em Deus na contramão da vontade dele a Bíblia diz todos se extraviaram extraviar é sair da vontade de Deus assumirmos diante de Deus que não queríamos viver segundo a vontade dele e quando fizemos isso juntamente todos nós nos fizemos inúteis sabe o que é ser inútil nós somos inúteis sem Deus nós não somos nada como não viver uma vida de sacrifício e amor humilde diante de Deus há uma pergunta que está aqui na minha lâmina e eu queria pensar nela com você mas como pode um Deus santo conviver com o pecado mas nós existimos nele nos movemos nele estamos agora nele e como é que ele nos suporta como é que Deus olha para você agora é sobre estas coisas que nós precisamos pensar eu vou andar só mais um pouquinho e nós vamos encerrar como é possível o homem continuar existindo em Deus então depois de tudo isso eu estava falando que a santidade de Deus ela é ativa é da natureza de Deus destruir o mal Deus chamou Moisés e disse Moisés quero que você faça algo grande para mim e de repente Moisés é vocacionado de Deus sabe o que é ser vocacionado Deus te chamou para servi-lo Deus disse para Moisés Moisés quero que você me sirva e Moisés disse sim senhor eu vou com toda dificuldade então Moisés foi e Moisés estava no caminho indo para fazer o que Deus pediu para ele fazer mas por acaso Deus se encontra com Moisés e sabe o que Deus decidiu fazer Deus decidiu matar Moisés sabe o que é isso Deus decidiu matar Moisés e sabe porque Deus decidiu matar Moisés porque Moisés estava em pecado e Deus decidiu destruir o pecado e Moisés como pecado mas a esposa de Moisés era sábia Zípora foi lá e resolveu o problema do pecado de Moisés e disse você é um esposo sanguinário porque Moisés sabia o que Deus queria que ele fizesse mas ele não fez seria a primeira atitude de Moisés colocar sua vida em ordem diante de Deus eu não sei como é que está sua vida hoje eu quero pensar com você amanhã quem você é hoje eu decidi mostrar para você quem é o Deus que você serve ele é um Deus santo é um Deus que te ama mas é um Deus santo e mais você existe nele ele está te vendo agora Deus talvez tenha se encontrado com você esse ano muitas vezes e tenha te decidido matar muitas vezes quantas vezes Deus quis te matar esse ano te destruir completamente te aniquilar completamente mas sabe porque Deus não fez isso porque o primeiro texto que nós lemos é Deus te ama e antes que você fosse o que você é Deus resolveu esse problema e ele te deu Jesus Cristo todas as vezes que ele decide te matar ele mata Jesus na cruz para que você não morra eu pergunto de novo quem você é qual é a razão que eu tenho para achar que eu sou alguma coisa eu tenho direitos quais são os meus direitos eu não tenho direitos porque eu não tinha nada mas agora eu tenho tudo eu tenho um Deus que apesar de eu merecer morrer todos os dias ele resolve morrer a si mesmo no meu lugar para que eu não morra então eu não tenho direitos eu não tenho razão nunca a minha razão é não ter razão meu direito é não ter direito eu preciso olhar para Deus e dizer Deus eu sou exatamente nada e eu te louvo Deus porque o Senhor me ama mesmo que eu não seja nada eu não posso nada Senhor mas eu te amo porque o Senhor me dá tantas coisas o Senhor me dá saúde eu me visto eu como todos os dias eu tenho uma casa eu tenho uma família eu tenho amigos eu tenho tudo eu sou a pessoa mais feliz que existe porque eu estava no lixo e o Senhor me faz assentar entre os príncipes de Deus amém vamos orar faça seus olhos por um instante vamos pedir que Deus o Espírito Santo de Deus produza em nós esta vontade de servir esta vontade de ser diferente amém Deus nós estamos na tua presença não há nada tão extraordinário para mim do que estar na tua presença ouvir a tua palavra alimentar me do teu espírito por isso eu quero colocar a minha vida na tua presença coloco cada um dos teus filhos que aqui estão e eu te peço Espírito Santo enquanto eu durmo esta noite fala o meu coração de uma forma profunda me dê um coração agradecido Senhor me dê um espírito humilde me dê Senhor uma atitude de serviço como eu nunca tive Deus me ajude a amar o meu irmão a respeitá-lo a reconhecê-lo porque eu não era nada e agora eu tenho uma família quem me deu o meu irmão foi o Senhor quando me deu uma família enche o meu coração da tua graça Senhor enche o nosso coração da tua graça em nome de Jesus para tua glória amém amém pastor de la marx pastor amém